Fred Astaire, Humphrey Bogart, foram vários os papéis que os famosos aceitaram fazer com a objetiva de Mário Galeano. O resultado está no The Man Issue. Foi um projeto que surgiu precisamente quando eu estava a iniciar um projeto com mulheres. Mas houve aqui uma série de pedidos de várias mulheres que me disseram para quando um projeto com homens. E eu cedi e o resultado está aqui. Ter-se escolhido para a capa foi... é lá! Mas a sessão foi muito boa. Gostei imenso da maneira como ele dirigiu, a ideia dele de fazer aqui um bocado de filme com os personagens e tirar fotografias baseadas em filme. O artista quer nos apanhar a alma. Isso por vezes não é instantâneo. E quando eu digo, mas eu dou-lhe 20 minutos. Isto de dar 20 minutos não é armada em vedeta. É que para além dos 20 minutos eu fico exausto. E... tá lá! Cara de malandro e tal, chapéu, como é que me ele quis. Esta personagem foi construída completamente ao contrário. Sem guião. E era tipo assim, olha vamos fazer uma espécie de cartaz do filme. Não fazes o filme, fazes o cartaz. O Mário é um grande fotógrafo e também nos põe à vontade e também saca de nós essa personagem outra. Disse logo que sim, que queria participar. Não sabia que ia depois levar este tratamento todo e ficou bastante imenso. É fantástico quando a fotografia ultrapassa o cinema, não é? E em realidade... E é engraçado que estes girassos todos, são todos meus amigos praticamente. E é engraçado que eu vou ficar... E é engraçado que eu quero ver aqui. Até, até, até aqui. E aí E aí E aí Obrigado.